Eu, levanto cedo com a fé dentro do peito Como a nossa gente, sou mais um batalhador E tenho orgulho da minha história Porque cada passo meu tá na minha memória Sou que nem você, um coração trabalhador Vou te falar, a mudança vai continuar Ah, ah, eu sei que não pode parar Ah, a vida melhorou, não para não, não para não Vou te dizer, agora a gente veio fazer Agora a gente tá mais perto de você E Alagoas toda vez Não vamos andar pra trás, eu sei tudo O que a gente conquistou Ainda tem, tem muito pra fazer Mas tamo junto topado com você Bate no peito, é Paulo meu governador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito, é Paulo meu governador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito, é Paulo meu governador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito, é Paulo meu governador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Eu vou no tchan, tchan É Paulo, pula e renda É tudo uma batida só É daqui pra melhor É daqui pra melhor Eu vou no tchan, tchan É pra gente seguir mudando 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 É pra gente seguir mudando